Trate de se vestir, vai dar o fora daqui. Vamos, Johnny. Nós vamos? Nós não. Você. Você me odeia, não é, Johnny? Acho que você nem calcula quanto. O ódio é uma emoção muito excitante. Já notou isso? Muito excitante. Eu também o odeio, Johnny. Eu odeio tanto que acho que vou morrer disso. Querido. Eu creio que vou morrer disso. Você deixou a porta aberta? É isso aí, Johnny. Tchau, tchau.